Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouvi Mas quem cantava chorou Talvez o seu amigo partiu Eu amo a América do Sul, eu amo o Gaúcho O seu canto voou com seu canto que o outro lembrou Estamos hoje aqui no Parlamento Gaúcho, na Assembleia Legislativa Na Casa do Povo, com mais de 180 anos E o grande homenageado hoje é a Luciano Rank Um empresário das lojas Havan Que tanto orgulha os gaúchos, os brasileiros E hoje aqui, conversando com o deputado Sérgio Turra Muito mais do que uma homenagem Um reconhecimento pela sua trajetória Como um empreendedor com uma visão humana Podemos dizer até espiritual Porque gera muito tributo Gera muita inserção social Traz uma visão à frente do seu tempo Enquanto os empresários ficam especulando na Bolsa No dólar, no petróleo Na agricultura O senhor, uma forma humana e até espiritual Vem gerando muito emprego E muito tributo A emoção hoje, qual foi o filme que passou na sua cabeça De o senhor hoje estar recebendo Esse reconhecimento aqui no Parlamento Gaúcho Que é onde a Casa dos Gaúchos Olha, quero agradecer primeiro o Sérgio Turra De lembrar da minha pessoa Para dar esse importante prêmio Que é, para mim, como um catarinense Que vem para cá, para o Rio Grande do Sul investir Quero investir mais no Rio Grande do Sul Do que talvez em Santa Catarina Por quê? O Rio Grande do Sul é maior, né? Nós temos hoje praticamente quase 50 mega lojas No estado de Santa Catarina E eu tenho a certeza que aqui também cabe Umas 50, 60 lojas Investimos agora em 4 PCHs Pequenas centrais hidrelétricas aqui No Complexo Toropi Em São Martim da Serra Júlio de Castilhos Quevedos 400 milhões de reais Estamos lá com mil colaboradores diretos Que estão gerando 7 milhões de reais Em ISS Imposto sobre serviço Para as prefeituras E a partir do ano que vem Quando elas começam a gerar energia Vão Dar 3 milhões e 600 Todos os anos para esse município Então, municípios de Quevedos E São Martim da Serra De repente Sejam as nossas empresas lá implantadas A maior geradora de impostos Sem falar Que nós somos hoje O maior cliente das empresas de consumo Aqui do Rio Grande do Sul Como é o caso da Tramontina Da Abrinox Da OU E de tantas outras Da Mor Então assim Santa Cruz Nós geramos empregos no estado Há muito tempo Mas agora Com essa abertura Que foi dada até Pelo ex-governador Sartori Que nos abriu O Rio Grande do Sul Para que nós viéssemos investir Vamos acelerar Até o final do ano Vamos ter 7 mega lojas E no ano que vem Nós já temos 11 locais definidos Sendo que a gente possa Forçar um pouquinho mais E é o final do ano que vem Ter já 20 lojas Com mais de 3 mil colaboradores No estado Então vamos investir no Rio Grande do Sul Esse reconhecimento A minha pessoa Eu quero retribuir Em impostos Benefícios Empregos E alegria Para essa população maravilhosa Que é com a irmã É irmã do Rio Grande do Sul De Santa Catarina Nós estamos aí Somos vizinhos Eu durante muito tempo Coloquei lojas Por todo o Brasil E não colocava No Rio Grande do Sul Pela dificuldade De investir No Rio Grande do Sul É um estado pesado E refratário O Rio Grande do Sul É vítima da esquerda O Rio Grande do Sul Paga hoje Os abacaxi Que plantou lá atrás Então plantaram abacaxi Estão colhendo abacaxi Nós chamamos a vanguarda do atraso E agora estamos descascando abacaxi Então eu peço aí para o povo gaúcho Abre a cabeça Abre os olhos Acredite no empreendedorismo Deixe as pessoas virem para cá Ou pessoas daqui Que foram embora Agradecer o Rio Grande Para tentar uma chance Em outros lugares Que voltem para o Rio Grande do Sul Que invistam E para que o povo do Rio Grande A família do Rio Grande Não seja mais dividida Tendo que ir para outros estados Para encontrar o emprego Tão almejado O senhor tem uma história emblemática Emocionante Digno de novela Digno de filme De livro E até mágica Eu gostaria que o senhor passasse Para o nosso telespectador Como é que tudo iniciou Porque tudo tem um início Como é que foi esse filme Olha, na realidade Sou filho de operários Meu pai Minha mãe Operários E eu também Operário fui Durante sete anos da minha vida Começamos de uma maneira Muito simples Acreditando Que tudo é possível Aliás Todos os brasileiros Têm uma força de vontade Muito grande Em ser empreendedor Eu falo para você também Invista Às vezes ser empreendedor É empreendedor De um colaborador Ou ser Empreendedor próprio Mas tudo começa pequeno Desde que nós temos Um grande Um grande sonho E esse sonho Possa se tornar tão grande Que você nunca imaginou Na vida Chegar ao tamanho que chegou Hoje Acaba o ano de 2019 Com 22 mil Colaboradores diretos Mais de 120 mil Colaboradores indiretos Espalhados por esse Brasil Trabalhando para a van Como é o caso aqui Da nossa loja nova Que vamos abrir agora Dia 30 Via mão Vai lá Passa lá agora Quantas pessoas Estão trabalhando Pessoas daqui Trabalhando na obra Dia e noite Ali já estão 150 200 colaboradores Que vão trabalhar Nessa loja Vamos inaugurar Ijuí Ainda esse ano E Pelotas Esse ano Mas ano que vem Nós temos tantas lojas Para o Rio Grande do Sul Vai ser uma benção Uma benção Para cada cidade Que nós vamos colocar Alegria para quem Começa o seu trabalho Alegria para quem Compra na loja Alegria para o governo Que acaba recebendo Esses impostos E mais importante É Nós acreditamos No Estado Você que é gaúcho Também acredita no Estado Começa a investir Começa a contratar Começa a fazer o seu negócio Nós estamos no caminho certo Nós temos que apostar Nesse Brasil Apostar no nosso Estado Que a hora que nós Arranjarmos emprego Para esses 28 milhões De brasileiros Que estão aí Desalentados Desempregados Procurando emprego São 28 milhões De pessoas 12 milhões Procuram emprego Todo mês E mais Pessoas que não Encontram mais emprego Já estão 3, 4, 5 anos Fora do mercado de trabalho Para que isso Que volte Ao mercado de trabalho É uma Argentina Imagina que Brasil Que nós vamos viver A hora que todo mundo Tiver dinheiro no bolso Não tinha que ver Toda essa força Olha, muita energia Nossos objetivos Estão sendo alcançados Nós estamos crescendo 55% A van sai De um faturamento De 7,3 bilhões Deve ultrapassar Os 11 bilhões Com 3,2 bilhões De impostos e benefícios Pagos Esse ano Ou seja É geração de alegria O tempo todo Então por isso Me deixa cada vez mais É Essa força emocional Eu ligo meu Eu ligo meu A minha tomada De 380 E a noite Meus dedos na tomada E saio todo dia Com muita vontade A gente tem A ver muitos comentários Porque tu hoje Te tornou Um empresário Que é cobiçado Por todos É almejado Por todos Existem vários partidos Atrás do teu passe Entendendo? O que tem de concreto Muito importante Para ser presidente Da república Porque a gente vê Vários partidos Vários senadores Comentando Que eles tem um sonho Dourado De ter como candidato A presidência Da república Da república O que tem de concreto Olha, quero dizer Para você o seguinte Não tem o partido E não tem o político De estimação Hoje eu sou um apoiador Do nosso presidente Que foi eleito aí Dia 28 de outubro Do ano passado O qual pegou Uma equipe maravilhosa De ministros Eu acho que nunca Tivemos uma equipe De ministros Tão boa Nesse Brasil De profissionais Focado em resultado Não é de partido político Então eu não tenho partido Não tenho candidato Tô apoiando O nosso presidente Maravilhoso Chamado Bolsonaro E assim vou continuar Eu sou um ativista político Um voluntário político Que quero ver um Brasil rico Disputando os primeiros Lugares do mundo E só nós vamos conseguir isso Quando nós acreditamos Que o trabalho É que vai ser A saída do nosso país E não Bolsa Miséria Um abraço pessoal Obrigado Estamos hoje aqui Na Assembleia Legislativa Onde o empresário Luciano Rank Empresário das lojas Havan Recebe muito mais Do que uma medalha Muito mais Do que um troféu Muito mais Do que um certificado Muito mais Do que uma homenagem Recebe o reconhecimento Do parlamento gaúcho Por tudo o que significa Gerando tributos Gerando muita inserção social Trazendo uma administração Transformadora E um homem Que tem movimentado A economia Enquanto os empresários Ficam especulando Na bolsa No dólar Ele investe Em inserção social Novos empregos E novos empregos E gerando tributos Podemos dizer que Mais uma homenagem É um reconhecimento Sem dúvida alguma Você foi brilhante No que você falou A medalha do mérito Farrupilha Que é a maior honraria Que essa casa Pode oferecer a alguém Ela tem justamente Esse viés Para quem Prestou relevantes Serviços Ao Estado Do ponto de vista Social E econômico E cultural E é o que o Luciano Está fazendo Ele está arriscando Está investindo Está gerando oportunidades De emprego Aqui Ele está com isso Também contribuindo Para que a economia Do Estado Gire e melhore E investimentos pesados Tanto em lojas O objetivo dele É chegar a 50 mega lojas Aqui no Estado Cada uma Emprega cerca de 200 funcionários Diretamente Você imagina Exato Está investindo Em hidroelétricas Por exemplo Numa região Quevedo São Martinho Júlio de Castilhos São 400 milhões De reais É o maior pagador E gerador De impostos De tributos Para aqueles municípios Sem falar que São mil postos De trabalho Que estão no entorno Da construção Desse complexo hidrelétrico Então por tudo isso Ele merece De fato Esse reconhecimento Essa honraria É um gesto De quem está vindo Para o Estado Do Rio Grande do Sul Arriscar Investir Mas acima de tudo Acreditar No nosso Estado E é esse movimento Que nós temos que enaltecer O deputado É um homem que gera tributos Inserção social Traz Uma administração Uma administração Inovadora Tecnologia Um homem Que tem o DNA Do empreendedorismo E acima de tudo Um grande exemplo Sem dúvida alguma É isso que nós estamos destacando Alguém que tem uma forma Diferente Moderna De administrar De gerir De tocar os seus negócios Uma parceria Muito grande Com os seus colaboradores Eu tive a oportunidade Hoje mesmo De visitar A loja de Viamão Que deverá inaugurar Agora é a próxima No dia 30 Desse mês E vi que os colaboradores Do Luciano Estão eufóricos Estão animados Estão felizes Com a oportunidade Que estão tendo E assim Pelo Estado Todo Então Nós temos que De fato Destacar E que sirva De exemplo O que o Luciano Está fazendo Para que outros Se animem Se entusiasmem E venham ao Rio Grande do Sul Vencendo inclusive As dificuldades Que o nosso Estado Às vezes impõe Carga tributária Alta E etc Mas se nós acreditarmos Um Estado pesado Sem dúvida alguma Então esse é um momento Emblemático Para a economia do Estado Um empreendedor Desse porte Que tem lojas espalhadas Em todos os cantos Do país Ele estar investindo No Estado do Rio Grande do Sul Tem esse gesto De confiança De crença No nosso Estado Combalido Que precisa se recuperar Ativando a sua E movimentando a sua economia O mundo hoje Nós vivemos Num mundo sem fronteira Uma mudança de hábitos Desde a economia Educação Cultura E parece que ele Tem uma visão É um empresário À frente do seu tempo Parece que agora Está terminando Aquele ciclo De especulação Da bolsa Especulação Do dólar Do petróleo E passou agora A se especular A agricultura A se especular agora O trabalho Que isso é que realmente Movimenta uma nação Sem dúvida alguma Está movimentando O seu negócio Ampliando o seu negócio Assim ele vai contribuindo E criando um círculo Virtuoso Da economia Gerando empregos Distribuindo renda E obviamente Dessa maneira Melhorando a arrecadação Do Estado Da maneira que tem que ser O empreendedor É o gerador De riqueza Para um Estado E isso faz com que a roda Da economia gire E que nós não ficamos Na mesmice De aumentar tributos Para aumentar a arrecadação Enquanto se aumenta desemprego Não se distribui renda Ele faz esse caminho inverso Esse caminho positivo E virtuoso De gerar emprego Isso é gerar dignidade A dignidade do ser humano A maior obra de ação social Que alguém pode fazer É gerar empregos E é o que o Luciano Está fazendo em todos os cantos Do Rio Grande Deputado Que sirvam as façanhas Da sua proposta Hoje aqui Dessa homenagem Da medalha mérito Farroupilha E o empresário Que faz jus A essa medalha mérito Farroupilha De modelo a toda a terra Muito obrigado Sem dúvida alguma Tomara que sirva de modelo De emblema Para esse novo momento Que nós queremos viver No Estado do Rio Grande do Sul Eu tenho a presença aqui Do presidente da SIC De Farroupilha Daniel Bambi Daniel Temos que dizer Que mais do que uma homenagem É um reconhecimento A trajetória A um empresário Dessa envergadura Com certeza É um belo momento Uma bela homenagem Que o deputado Sérgio Turra Proporcionou Ao empresário Luciano Hang Uma pessoa Que realmente Acredita no Brasil Que recebeu muito bem também Com certeza Nos receberam muito bem E ele tem investido Muito no Rio Grande do Sul Então Merece esse reconhecimento Com certeza Donelis Se você estivesse aqui Prestigiando o evento E também ele te recebeu E recebeu muito bem Aí o Luciano Recebeu muito bem A nós Principalmente nós Da Secretaria de Desenvolvimento Ele para nós É um grande empreendedor Trazendo muitos investimentos Para o Rio Grande do Sul Principalmente Para algumas cidades Aqui na Grande Porto Alegre Confidenciou para a gente Que tem 11 projetos Para o ano que vem Para o Rio Grande do Sul É isso que o Rio Grande do Sul Precisa Precisa inserção social E precisa também De tributos Exatamente Tem que gerar emprego Tem que gerar trabalho Para esse pessoal No Rio Grande do Sul Nós vamos dar a volta Nós estamos com uma missão E nós vamos Todo mundo Nós vamos conseguir Ex-Ministro Turra aqui Prestigiando aqui Mais do que uma medalha Do mérito farro Pega um reconhecimento Pela trajetória Um empresário Que gera muito tributo Muita inserção social Num momento tão difícil Que passa esse país E também Traz um perfil Diferente de empresário Que não é aquele Que especula a bolsa O dólar A agricultura A soja Mas que Traz Muita inserção social E gera muito tributo Em primeiro lugar Eu estou aqui Exatamente por esses motivos Que você levantou E elencou Eu não tenho outra razão Porque não vim Buscar voto Nem apoio dele Vim porque Meu filho Ele próprio Tomou a iniciativa De prestar essa homenagem Homenagem por quê? Veja bem Alguém de Santa Catarina Ou sei lá Origem Vem aqui Acredita do Estado E anuncia para o governador Que ao longo de um tempo 50 lojas Ou seja 200 empregos Por loja No mínimo Quantos empregos Ele vai gerar No Rio Grande do Sul E CMS Tributos E a gente não sabe A cadeia Movimenta A cadeia produtiva Movimenta A economia Dos municípios Exatamente E o que eu quero te dizer É o seguinte O que eu quero comentar Porque alguém Me dizia assim Ah mas ele vem Inaugurar uma loja comercial Mas o que que vende Uma loja comercial? Vende móvel Da Serra Vende televisores Produzidos Talheres da Tramontina Ele é o maior vendedor Do Brasil Exatamente Então ele está ajudando Indústrias Produzirem mais E ele próprio Vendendo no Brasil Todo Produtos gaúchos Também Então eu vim Porque a gente tem que ter A dimensão Do que está acontecendo Hoje Ele é corajoso Eu independente De qualquer questão E volto a te dizer Não vim aqui Buscar voto Não sou candidato Eu vim homenagear Está na hora Da gente compreender Que quem gera O emprego Hoje no estado Tem que ser Efetivamente festejado Eu estou Num outro setor E aqui Poucos dias Nós abrimos A habilitação De cinco frigoríficos Suínos No Rio Grande do Sul Exatamente Mais um De boi Aqui no estado São Gabriel É motivo Para a gente festejar Tem empresa nossa Que anunciou A partir disso Que vai duplicar A planta Então é a geração Do emprego Na veia Por isso que estou aqui Estamos hoje aqui Na Assembleia Legislativa Na Casa do Povo Com um ex-deputado E hoje Prefeito De Guaíba Esperoto Podemos dizer A semana passada Estivesse aqui Uma CMPC Que orgulha muito Os gaúchos Uma empresa Que completou Dez anos No Brasil E cem Lá no Chile E hoje aqui Tu vê Um empresário Recebendo muito mais Com homenagem Do parlamento gaúcho Do que Já fosse aqui Da casa Aqui também Um brilhante deputado Hoje prefeito De Guaíba Sendo reconhecido Parece que o Rio Grande do Sul Está mudando É verdade E bem lembrar O caso da CMPC É importante saber Que o investimento Da CMPC No estado do Rio Grande do Sul Foi o maior De toda a história Do Rio Grande do Sul Foram mais de 7 bilhões De reais Que foram investidos Aqui Em mais de 62 Municípios Só não sei mais Por alguns detalhes Mas o caso Da Havan E um parêntese Aqui A fábrica de celulose Lá atrás Que era Rio Céu Depois mudou Para Aracruz Que fabricava Em torno de 420 toneladas Anos Hoje Com a quadruplicação CMPC Do investimento CMC Da planta São mais de 2 milhões De toneladas Anos De celulose branqueada A coisa mais linda Que se vê Aqui Não são só Os números de loja Que ele quer investir No estado do Rio Grande do Sul Que são o número de 60 Em uma média De 200 empregos Por loja São 12 mil empregos Que ele está gerando Empregos diretos Foros indiretos Olha que riqueza Que ele está trazendo para cá Mas a riqueza maior Com certeza Com certeza Com certeza Eu sou lojista Lá em Guaíba E eu quando ouvi ele Falando que queria investir No Rio Grande do Sul Eu peguei o meu carro Com mais 3 secretários E fomos a Brusque Falar com ele Com as minhas despesas Não foi com o carro Da prefeitura Não foi com despesas Da prefeitura Eu fui lá E disse E dizer para ele Luciano Nós queremos Uma vã em Guaíba Eu sou lojista Mas eu quero A vã em Guaíba Então O mais do que O lado material O lado financeiro A geração de oportunidades É o entusiasmo dele Em termos de empreendimento Em termos de investimento Num país que é burocrático Um estado muito maior ainda Tremendamente burocrático Que nós precisamos mudar Terminar com essa burocracia Principalmente na questão ambiental Nós precisamos abrir o estado Para novos Lucianos Chegar aqui Aqui no nosso estado E criar gente Tem muita gente nossa Gaúchos e gaúchos Passando fome Porque estão desempregados Isso é fruto De um regime De um regime De um mau governo Do governo passado Que só souberam Desempregar as pessoas Mandar as empresas embora Portanto Nós temos que pegar Esse clima Esse entusiasmo Do Luciano Esse exemplo E fazer o nosso estado Cada vez mais próximo Nós nos encontramos Na semana passada Aqui também Uma homenagem A CMPC E hoje Uma medalha mérito Farroupilha A sensação é que tem Parece que o Grande do Sul Quer voltar a ser protagonista E não assistir De braços cruzados Esse momento De globalização Esse momento De um mundo Sem fronteira Verdade Gente Nós temos aqui No estado do Rio Grande do Sul Um clima com as quatro Estações do ano Bem definidas Nós temos Diferentes regiões Geográficas Uma passagem por aqui Muito obrigado Obrigado E eu convido a todos Para conhecer Guaíba Guaíba É muito linda Nossos prefeitos Aqui das cidades Onde vão receber As próximas lojas Quero dizer para vocês O seguinte Nós estamos com pressa Me entregue os alvarás Que nos próximos meses Nós vamos ter Lojas que melhorar Por todo o Rio Grande do Sul Se nós vamos acabar No ano Com sete lojas Eu estou louco Para acabar o ano que vem Com vinte lojas Mega lojas Com mais de três mil Colabadores diretos Aqui no estado Sou o maior comprador Da Tragordina do Brasil Sou o maior comprador Da Morte do Brasil Sou o maior comprador Da Ouro do Brasil E de um monte de empresas Desse estado Eu já entrego o Rio Grande do Sul Muito antes De colocar a nossa bandeira Mas daqui para frente Com essa medalha Com essa medalha Com essa minha roupa Com esse meu chapéu Eu sou mais gaúcho Do que muito Eu amo o Rio Grande do Sul Eu amo o Rio Grande do Sul Eu amo o Rio Grande do Sul Eu tenho a palavra Eu tenho a palavra Naquela época Quando eu estive com o governador Eu ia colocar cinquenta lojas Iamos colocar As partes diretas Que já estão Começando a ser inauguradas Agora em janeiro Nós íamos investir Um ponto cinco bilhões Eu fazendo meus cálculos Aqui agora na cadeira Eu vou passar De dois bilhões de reais Nos próximos anos E vamos passar De dez mil colaboradores Direto Desse estado E quero poder Viajar Cidade por cidade Abraçar Todo esse povo gaújo Eu olhava o olho E eu olhava o olho e dizia Vocês têm Um dos melhores estados Nesse país Aproveita Invite os estados Volte Volte Saírem do estado Volte Invite Volte Volte Se eu Tenho Eu Eu Isto É uma terra De bons frutos Aqui Qualquer coisa Implantando O Muito obrigado Um abraço Contem comigo Para fazer O Rio Grande O melhor estado Desse Brasil Muito obrigado 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 Tive Volte Amigo É coisa Pra se Guardar Debaixo De sete Chaves Dentro Do Coração Assim Falava A canção Que na América Ouvi Mas quem Cantava Chorou Talvez Seu amigo Partiu Eu amo A América Os Mouros Eu amo Os Caúdos Canto Doou Com seu Canto Que o Outro Lembra Eu amo Eu amo